Oi, gente! Bem-vindos à Porta da Lua. Vim compartilhar com vocês minha Sonfonitis Cernua. Já começou, abre algumas flores. A flor é mais escura do que aparece, pouquinha coisa mais é. Mas olha só que belezinha, gente! Ó, quatro aqui. Nossa, a beleza é assim, é uma das minhas favoritas, gente. Botei nesse vasinho só pra poder gravar pra vocês, ela não fica aqui nesse vasinho. Aqui tem mais três, ó. Mais três. E aqui são cinco. Olha, três totalmente, totalmente não, quase abertas, ó. E mais dois botões. Na verdade, gente, agora que eu vi, ó. Três. Vem vindo um outro. Ah, peraí, não tá mostrando. Vem vindo um outrozinho aqui, ó. Então, ó, vão ser no total de seis nesse caixinho. Ela já chegou a ter nove num caixo só. Mas não é só isso que vocês estão vendo, tá? Ó, vem mais aqui. É uma pena não vir todas juntas, né, gente? Mas a frente era assim. E agora ela tá abraçando o tronquinho. Cultivo mais seco, assim, no sentido de não ter esfagno. Eu tenho essa sonfonite, gente, eu acho que de uns três anos, mais ou menos. Olha, eu cultivo ela sem esfagno. Então, ó, então, no total é três, seis, dez flores. Sendo aqui seis, são seis, três, é, seis, seis, três, três não, gente, quatro. Olha, eu tô achando que são três, mas são quatro. Olha aí. Que belezinha. Aqui é que são três. Então, são treze flores no total. Seis, quatro e três, treze. Olha que belezinha, gente. Cultivo mega fácil, super indico. É muito linda. Então, é isso, gente. Um vídeo mega rápido, como sempre, né? Só pra compartilhar com vocês essa maravilhosa. Assim que abrir as outras, vão abrir mais aqui, aquela ali atrás que eu mostrei. Eu venho compartilhar com vocês. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos e até uma próxima. E aí Tchau.